Míngeles de pão no fredo, que vou chorar a pena Míngeles de pão no fredo, que vou chorar a pena Se conta vou purir, agora que o sonho de nos filhos Boa terraça, peito e sino na casa Vai vir ali canocion, não te vai nem ter Boa terra e mundo, e rabo de pumba Míngeles de pão no fredo, que vou chorar a pena Má bona limpa, vou chorar a pena Boa terraça, peito e sino na casa Se conta vou purir, agora que o sonho de nos filhos Boa terraça, peito e sino na casa Vai vir ali canocion, não te vai nem ter Boa terraça, peito e sino na casa Música Se conta vou purir, agora que o sonho de nos filhos Boa terraça, peito e sino na casa Boa terraça, peito e sino na casa Vai vir ali canocion, não te vai nem ter Boa terraça, peito e sino na casa E rabo de pumba E rabo de pumba E rabo de pumba E rabo de pumba E rabo de pumba